Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial no look que eu estou a usar que é o look que eu estava a usar no meu vídeo passado, no meu vídeo de dupes é um tutorial muito parecido, muita coisa que eu já fiz inclusivamente o look mais dramático que eu fiz de dias namorados este look é extremamente parecido, tipo eu só mudei duas coisas duas coisas mas 90% das pessoas ou mais que comentou no vídeo passado pediu-me mesmo para eu fazer um tutorial neste look embora fosse parecido, disse-se que era parecida muita coisa que eu já fiz mas vocês queriam muito que eu fizesse um tutorial deste look e portanto é isso que vamos fazer aqui hoje, apesar de ser muito parecido hoje vamos fazer este look, por isso vamos começar Ora, a base que eu vou começar por utilizar é a da Chanel, é a Perfection Lumiere Velvet que é um género de uma versão da Chanel Vital Lumiere Aqua mas um bocadinho mais mate eu prefiro a Vital Lumiere Aqua, mas eu também na altura em que esta se eu comprei e estou quase a acabar com ela, portanto tenho usado bastante depois eu vou começar com ela, portanto tem uma coisa que eu vou passar com ela Em seguida, antes de passar para a iluminação debaixo dos olhos, vou pegar aqui neste stick da Oriflame, que é o... não sei como é que ele se chama. É um correitor stick que tem muito boa cobertura e eu vou pegar com um bocadinho, mesmo no meu dedo, porque tenho aqui um vulcão a crescer, ao pé do queixo, que é sempre bom. Então vou tapar com este tom, que é mais ou menos o tom da minha pele. E como ele tem ótima cobertura e não é muito seco, não vai agarrar às partes mais secas da borbulha, para o meu iluminador debaixo dos olhos, barra concealer, vou utilizar o da Clarke Hans, que é o Instant Concealer, que é no número 1. Ele tem muito boa cobertura e é muito fluido. E o número 1 é bastante claro, portanto dá perfeitamente para iluminar debaixo dos olhos. É um dos meus corretores favoritos, eu adoro este concealer. Vou aplicar também com a Beauty Blender e vou fixar hoje, para variar um bocadinho, vou fixar com o meu One Heck of a Blood da Soap & Glory, tanto a zona debaixo dos olhos como o resto da minha cara. E o número 1 é bastante claro, portanto dá para variar um bocadinho, em seguida com o bronzer, utilizei o Solar Powder da Soap & Glory, que tem duas partes, tem uma parte matte mais escura deste lado e uma parte um bocadinho mais clara e mais alaranjada, com um bocadinho de cimera deste lado. O que eu faço é misturar os dois, porque eu quero que ele funcione como bronzer e não. Podem, claro, utilizar esta parte como bronzer e esta parte como mutilador. O bom deste bronzer é isso, é a versatilidade. Pode-se usar das duas formas, mas eu gosto de misturar os dois e usar como bronzer geral. Como blush vou utilizar da Wet n Wild, que é o Color Icon no tom, Apricot in the Middle, e é um coralzinho com um bocadinho de shimmers dourados. Faz lembrar muito o Orgasm da Nars, que eu não gosto. Eu testo o Orgasm mesmo, adoro, porque tem muito mais coral do que tem dourado. O dourado é praticamente... o shimmer e o dourado são praticamente invisíveis. O tom é muito bonito. Tem mesmo pressionismo muito perto, muito perto, muito perto, é que se consegue ver uma certa luminosidade quase. É um iluminador. Vou utilizar o meu Mary Illuminizer da The Bomb, que é um iluminador super claro, que eu durante muito tempo deixei de usar. Ele foi o meu favorito durante imenso tempo. E depois eu descobri outras coisas e acabei por me esquecer da utilidade dele. e por me esquecer mesmo que ele existia, basicamente. Mas... Entretanto, ultimamente tenho-me lembrado um bocadinho mais dele e é tão bonito. Agora, tenho a cara feita. O meu cabelo está um caos, peço desculpa. Antes de passar por os olhos e me aproximar de vocês, vou só completar o resto da minha cara, fazendo as minhas sobrancelhas no instante. Vou utilizar o meu Anasazi Beverly Hills Deep Brow Balmated, no tom soft brown, que é assim. E vou fixar com o Pixi Eyebrow Gel, que já nem tem letras, mas que eu recebi na caixinha do Look Fantastic há uns meses e tem que estar lá a durar. E tipo, rapidamente se tornou o meu eyebrow gel favorito. Vou preencher no instante, depois aproximo e vamos passar para os olhos. Vamos passar para os olhos e vou começar por utilizar primer mesmo de sempre, porque eu sou muito repetitiva. E é o Narsomage Proof Eyebrow Gel, vou clicar em todas as minhas pálpebras, todas as minhas pálpebras. Este português está fabuloso. Toda a minha pálpebra. Neste caso, ameixa. E vou fixar com pó translúcido. Ora bem, agora antes de começar, quero desde já dizer que eu não queria fazer este tutorial. Não, quer dizer, eu queria, senão não estava a fazer. Ai, o cabelo está a me irritar tanto. Eu não ia fazer este tutorial e estava muito reticente em fazê-lo e nem sequer estava em hipótese fazer este tutorial, porque o tutorial que eu fiz, fiz dois tutoriais no dia dos nombrados, fiz um mais soft, fiz um mais dramático, que era um smokey eye rosa. Este tutorial, que foi o que eu usei no meu último vídeo, como já vos disse, vocês, tipo, 90% das pessoas pediram para eu fazer um look. Toda a gente adorou. E isto é muito parecido. Este look que eu tinha é super, mas tipo, super, estou a ver aqui um pelo, super parecido ao look que eu fiz mais dramático do dia dos nombrados. Mas tipo, é mesmo muito semelhante. Só troquei, tipo, o lábio e em vez de usar preto na linha d'água, como usei no dia dos nombrados, usei roxo e usei pistanas falsas e usei um tom metalizado na pálpebra diferente. De resto é igual, mas, como vocês queriam, aqui está ele. Portanto, vamos começar o tutorial. A cor da arcada vai ser da minha palette com as sombras da Makeup Geek, vai ser o cupcake na arcada. Vai ser de uma maneira muito suave e depois vou utilizar um tom também, no mesmo tom, tipo, na mesma família de rosas. Vou usar este aqui, que é um rosa mais escuro, mais burgundy, mais arrocheado, vou usar no canto externo. Este é o burlesque. Portanto, cupcake na arcada e burlesque no canto externo. Agora vou pegar no burlesque e vou aplicar aqui no canto externo. Não vai ser só no canto externo, vou puxar aqui assim um bocadinho mais até meio. Depois ainda vou usar aqui no canto externo também o preto. Vou pôr um bocadinho de preto só mesmo no canto mais externo para intensificar e para dar um bocadinho mais de trama ao look. Pronto, estava a pensar em fazer um get ready with me com uma amiga minha. Do género, não sendo um tutorial propriamente dito, tipo, mega planeado, mas vocês também poderiam ver o look que nós estamos a fazer, mas não é um look planeado, estão a ver, tipo, este eu sei perfeitamente o que é que vou fazer. Fazer um look do género Go With The Flow, fazer um look espontâneo, estarmos a arranjar as duas, para irmos sair ou o que for, ou irmos tomar um café ou o que for, só tipo um get ready with me. A conversar e a fazer looks, vocês podem ver o que é que a gente está a fazer, mas também estamos um bocadinho à conversa. E gostava de saber se vocês gostam desse tipo de vídeos, é óbvio que não é para se tornar um hábito, é tipo uma coisa esporádica. Vou pegar um bocadinho de preto, até posso pegar neste aqui, mas pronto, peguei no da Makeup Eco Corrupt, e vou só aplicar aqui no canto externo, mais externo. Pronto, como eu estava a dizer, se gostarem desse tipo de vídeos, digam-me, eu gostava de fazer, tipo, esse género de vídeos, esporádicamente, com pessoas, óbvio que, tipo, se eu algum dia for a algum, tiver alguma ocasião especial, ou uma festa, um evento, ou o que for, e tiver que me arranjar, tipo, um bocadinho mais do que o normal, vá, posso também fazer Get Ready With Me só comigo, obviamente. Mas, eu gosto muito de ver, por exemplo, não sei se vocês seguem a Desi e a Katie, a Lester Lux e a Desi Perkins, obviamente. Eu adoro as, tipo, elas são a melhor dupla. E quando elas fazem os Get Ready With Me com elas, as duas, óbvio que elas são as duas youtubers, e, portanto, a experiência torna-se toda um bocadinho mais agradável. Mas eu adoro esses tipos de vídeos, adoro. Porque nós também podemos ver o look, há um tutorial, e ao mesmo tempo estamos ali um bocadinho à conversa. E torna-se um vídeo um bocadinho mais pessoal, um bocadinho mais descontraído. Eu adoro esse tipo de vídeos, aliás. Eu estava a pensar fazer um assim. Aliás, eu vou fazê-lo depois, se vocês não quiserem, posso é não publicá-lo. Mas estava a pensar fazer com uma amiga minha, que também é maquilhadora, portanto, não é a Sara, porque é outra amiga minha. Estava a pensar fazer com ela, e assim também era uma coisa gíria, um bocadinho diferente. Podíamos estar um bocadinho à conversa com duas coisas rana, e a fazer o Get Ready With Me. Portanto, digam, se gostavam, se gostam deste tipo de vídeos. Basicamente é isso, para eu poder fazer algo diferente também para vocês de vez em quando. Pronto, isto é basicamente a estrutura principal do look. Foi o mesmo que eu fiz no outro look. No outro look eu utilizei um tom metalizado acinzentado, não tão metalizado, e eu para este look utilizei uma sombra nova, que eu até vos mostrei no meu hall de compras, que vou linkar aqui em cima, que é esta da Caviar, da Caviar não, da Weekend, que é a Caviar Touch Eye Shadow. Que eu falei nela, é tipo umas pérolas, um pigmento em pérolas solto, extremamente metalizados, e foi isto que eu utilizei, tipo, na parte que está em branco. O que é que eu fiz? Eu fui basicamente com um pincel assim destes, e vim aqui e esmaguei tipo um bocadinho as bolinhas, que elas esmagam-se e depois juntam-se, fica tipo um género de uma sombra pressionada, se as esmagarmos. É uma coisa, é um conceito muito estranho, mas é fácil de utilizar, é só vir aqui e esmagar as bolinhas, e o pincel fica cheio de produto. O que é que eu fiz? Para intensificar um bocadinho o look, peguei no meu Fix Plus, que está mega longe agora, ó, Jesus, desgraça. Bicho, peguei no meu Fix Plus, parece que está tipo a dar o BR mais BR possível, e já depois de ter o pincel cheio de produto, separezei um bocadinho no pincel, para intensificar a coisa, e o que é que eu fiz depois? Aplicar basicamente foi isto, aplicar desde o canto interno, até aqui mais ou menos meio a ligar, com a outra sombra, e vocês como podem ver, esta sombra é tipo, não se aguenta, é tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, extremamente dramática e metalizada, e lindíssima, tipo, não há descrição. Isto é edição limitada, mas antes de começarem a dizer, Rita, eu só mostro as coisas de edição limitada, isto acho que ainda está disponível, e eu sei que há poucas lejas de Wecon, eu só conheço uma, na verdade, mas eles já têm um site português, onde vocês podem encomendar, e eu acho que eles entregam em todo o país, e portanto, não há problema resolvido. E estas sombras são mega baratas, eu acho que isto nem chegou aos 10 euros, é isto? Isto é tipo inacreditável. Ok, e agora, para acabar a parte de cima, vou fazer eyeliner, não vou fazer muito grosso, vou fazer com o meu Kat Von D Tattoo Liner, no Tone Trooper, vou fazer com um bocadinho de azinha, mas não muita, e não vou fazer muito grosso. Agora, de seguida, eu vou pôr lápis roxo na minha linha d'água, este é do Wecon, e é tipo roxo, roxo escuro, não sei se dá para ver, eu acho que isto foi também outro passo que fez muita diferença, aliás, os únicos passos que eu fiz com muita diferença nos olhos foi mesmo isto, em vez de pôr preto dentro da linha d'água com os roxos, ou seja, não está tão dramático, e foi o tom metalizado, de resto, é praticamente igual. Agora, estou a pôr o Burlè, aqui mesmo, rente, 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 e depois, vou pôr o cupcake, por fim, para finalizar, vou pôr máscara de pestanas, vou pôr a L'Oreal Telescópica, e depois vou pôr pestanas de postiças, que vão ser as Red Cherry Eyelashes, em DW, que eu não sei, qual é que é o nome delas, Demi Wispy, exatamente, DW e Demi Wispy, são estas aqui, que as pestanas não catam fora, porque eu já as utilizei uma vez, estão aqui. E aí E aí E por fim para lábios utilizei o Liquid Lipstick da Kylie, que é o Matte Liquid Lipstick, no Tom Candy Care que eu não estou conseguindo falar e apliquei nos meus lábios e foi este o look. E pronto, é este o look, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo.